que Deus possa com sua graça, com a mãe de todas as graças, medianeira de todas as graças, conceder a você as bênçãos, bem como a todos os irmãos que aqui estão presentes, que também vêm em busca de suas graças, de suas bênçãos para as suas vidas. Que nossa mãe querida, nossa senhora, medianeira de todas as graças, nossa senhora da medalha milagrosa, possa derramar sobre todos nós as bênçãos que nós necessitamos. E para nós começarmos nosso texto, nosso santo texto, vamos falar a respeito das intenções das pessoas que pediram suas orações, pelas quais nós também rezamos nesta noite. Salve Maria Puríssima. Boa noite a todos, os presentes e os que nos assistem por este meio de comunicação. Esta é uma celebração do santo texto de Nossa Senhora das Graças, realizada na Gruta dos Discípulos da Transfiguração do Senhor. Igreja Católica Apostólica Missionária de Evangelização, Garibaldi, Rio Grande do Sul. As intenções de hoje à noite são, por Dalvina da Silveira, Garibaldi, Ivone Hoffmeister, Itapiranga, Santa Catarina, Amélia Meding, Santa Catarina, Patrícia Brandelli, Bento Gonçalves, Madre Maria Francesca, de Belém, no Pará, Padre Maurício Dias, de Belém, no Pará, Judite Tibúrcio da Costa, no Rio de Janeiro, Marcilene Costa da Costa, no Rio de Janeiro, Mauricélia Costa da Costa, Belém, no Pará, Aleixo Francisco de Andrade, no Rio de Janeiro, Adailton Gadelha dos Santos, no Rio Grande do Sul, Edith Fiorini Garibaldi, Arigo Mafei Garibaldi, quem nos cede o espaço da Gruta, Diane Vinhatti, em Bento Gonçalves, pelas comunidades de Chapecó, Santa Catarina, Juliana Balestro e Família, Carazinho, no Rio Grande do Sul, Tânia Balestro, Carazinho, Marilei Balestro e Família, em Chapecó, Maria do Carmo Rodrigues Rego, no Maranhão, Rosa Maria Dutro e Família, no Maranhão, pelas comunidades de Nossa Senhora de Lourdes, em Bento Gonçalves, pela comunidade de Nossa Senhora de Fátima, em Chapecó, Santa Catarina, por nosso clero, bispos, padres, diáconos e acólitos, por nossos religiosos e religiosas no Brasil e no mundo, e por nossa Santa Igreja Católica e Apostólica em todo o mundo. Pedimos a Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, que possas conceder as bênçãos que mais necessitamos da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu poder de Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, sobre os céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os ex-deus mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vina, nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vossa é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso que estás nos céus, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa primeira dezena, rogamos a Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, que olhe por todas as famílias mencionadas, por aquelas que estão aqui presentes, por todas as famílias da amada cidade de Garibaldi, de Bento Gonçalves e de todo o estádio de todo o Brasil. Que possam se derramar as bênçãos mais necessárias à vida de cada um dos filhos e filhas de Deus, que neste momento se coloquem em prece e em oração, rogando da Mãe Santíssima as graças necessárias à sua vida. Rogamos a ti, ó Mãe querida, que dê saúde àqueles que se encontram enfermos e prostrados, para que possam se recuperar rapidamente e estar novamente no convívio diário de seus afazeres, com a graça e a misericórdia de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair de perdação, mas livrai-nos do mal, pois vossa é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Nesta segunda dezena, rogamos a nossa Mãe Sacratíssima que olhe por aqueles que se encontram depressivos e ansiosos. Muitos irmãos nossos sofrem deste mal, destes males, deste momento presente. E rogamos a ti, a Mãe querida, que possas trazer a fé, a confiança, a esperança, a coragem, para que possam vencer esta fase momentânea de suas vidas, encontrarem a recuperação e a cura de quem necessita. Com vossa luz, ó Mãe Santíssima, nós os rogamos, iluminai a alma, o corpo e a mente desses vossos filhos, restabelecendo-os o equilíbrio de que necessitam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, e vai as almas todas para os céus, e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós oremos esta dezena da Ave Maria, por todos aqueles que se encontram internados nos hospitais, nas casas de recuperação, nos asilos, nos manicômios, aqueles que se encontram nos orfanatos, aqueles que mais necessitam neste momento do amparo e da luz divina, para que a misericórdia de Deus possa envolvê-los, que o amor maternal da Santíssima Virgem Maria possa fortalecê-los, guiá-los e conduzi-los, para que o encontre um caminho de felicidade, de paz, de recuperação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas vidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vossa é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Nesta dezena, rogamos a Nossa Senhora que possa trazer paz a todos os lares, compreensão, entendimento, discernimento entre pais e filhos, irmãos e irmãs, esposo e esposa, entre a família. Fazer com que haja um verdadeiro amor familiar, que os casais se amem, se respeitem, que os filhos honrem seus pais e suas mães, que as famílias sejam repletas das bênçãos de união, de felicidade e de convívio. E principalmente, que não lhes falte nunca a esperança, a coragem, a determinação de viver dias melhores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai é com nós, pecadores. Agora e na hora de nosso amor Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso amor Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre e por todos os séculos dos séculos Amém, ó meu bom Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo e inferno, levai as almas todas para os céus e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois vossa é o reino o poder e a glória para sempre Amém Nesta quinta e última dezena Mãe querida nós vos apresentamos as intenções de cada um daqueles que foram mencionados e também de toda a Santa Igreja para que possas cobrí-la com seu manto de mãe e de amor iluminando cada sacerdote cada diácono, cada cólito cada sacristão, cada membro fiel cada bispo, a todos aqueles que são responsáveis por levar a mensagem do Cristo ao coração dos irmãos dispersos pela terra toda e vosso manto sagrado de mãe possa protegê-los contra todas as insídias do inimigo e possa dar a eles a coragem, o alento, a fé, a determinação de pregar constantemente e incessantemente o evangelho do Cristo Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora da nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Salve, mãe querida, nós vos saudamos por todas as bênçãos concedidas aos vossos filhos e filhas. Rogamos, ó mãe, que o vosso amor jamais cesse de derramar-se sobre nós e para que possamos ser agraciados ainda mais. Vos saudamos como rainha nossa, dizendo, salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Leia, pois, a devogada nossa, destes vossos olhos misericordiosos nos ouveis. E depois deste desterro os mostrai no Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, nos dignos das promessas de Cristo. Que a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, medianeira de todas as graças, que Cristo Jesus derrame suas bênçãos sobre nós, de saúde, de paz, de prosperidade, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste através das mídias sociais, aqueles que aqui estão presentes. Lembremos que a oração é a nossa comunhão constante e diária com o nosso Pai, Senhor e Criador. A religião que você escolher, seguir, ela é apenas uma ferramenta por onde você irá manifestar a sua devoção interior. Cada um de nós escolhe um caminho diferente. Um irmão é católico, outro irmão evangélico, outro irmão espírita e assim por diante. Muitas e muitas religiões dispersas pelo mundo e todas elas com o propósito de levar a pessoa, a criatura, ao Criador. Ao conhecer-se, conhecer a presença do Criador em si. Por essa razão, a oração é a forma com que você cresce e evolui espiritualmente para tornar-se uma pessoa cada vez mais próxima de Deus. O céu é conquistado por virtude, é por procurarmos sermos virtuosos. É necessário que aprendamos a nos tornar melhores, vencermos a ira, vencermos a preguiça, vencermos a maledicência. É só olharmos os ensinamentos do Cristo e veremos que tudo o que ele nos ensina é para que nós sejamos capazes de nos tornar seres melhores. Porque daí nós estaremos fazendo com que aquela parte tão preciosa do Pai nosso, que venha a nós o vosso reino, possa de fato acontecer sobre a terra e o reino de Deus possa se fazer aonde nós estamos. Não apenas lá no porvir, mas já que, visto que é aqui que Deus quer que nós mostremos as nossas virtudes e o nosso amor. Por isso, mantenha a sua oração. Tire um, dois, três, cinco minutos por dia ou mais. Não é necessário que você reze o terço. Se você não pode no momento, no momento oportuno, reze-o. Mas tire um momento para você comungar com Deus, fazer sua oração, fazer sua prece, ter sua convivência íntima consagrada. Lembre das palavras de Jesus quando foi indagado. Mestre, como devemos orar? Ele disse, vai, entra no teu quarto, fecha a porta sobre si e ali orarás ao Pai que tudo vê. Ou seja, cada um de nós tem que procurar na intimidade nossa com o Criador, nosso encontro particular e pessoal. Tenha o hábito da oração. Eu sempre digo que a igreja é o lugar de agradecer, de louvar e de aprender. O lugar de rezar é dentro da nossa casa, porque ali que nós precisamos das bênçãos para a nossa família. É onde nós seremos provados pelas necessidades, perseguidos pelos nossos inimigos e adversários. É onde nós precisamos nos manter mais firmes e fortes para alcançarmos os projetos de que desejamos e realizarmos os sonhos que almejamos em nossa vida. A todos, minha bênção, a bênção da Santíssima Virgem Maria, a bênção do Cristo Jesus sobre a vida de todos nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos a participarem do terço que acontece aqui toda quinta-feira, às dezenove e trinta horas. São meus convidados, eu estarei aqui celebrando. Convido você a vir, traga sua água para benzer, traga as peças de roupa de alguém que estiver doente, para que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, também seja participante desta bênção e desta graça, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, a Mãe Medianeira de todas as graças. Fique com Deus, até a próxima oportunidade.